Opa, beleza? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Hoje eu vim falar um pouco sobre o Screamer, da capa eletrônicos. Bom, o Screamer era baseado no TS-808 e no TS-9, que são dois pedais clássicos de overdrive. O Tube Screamer foi criado para simular o som de um amplificador valvulado, o overdrive de um som de um valvulado, que é aquele som característico bem magro, assim, com overdrive bem crunch, é um som bem legal. Eu acredito que o Tube Screamer seja um pedal que é essencial na cadeia de qualquer guitarrista, porque nele você consegue tirar uma variedade de som incrível. Ele serve tanto como um overdrive bem clean, até um overdrive bem mais sujo, digamos assim. Normalmente ele é muito utilizado para empurrar amplificadores valvulados e até amplificadores normais mesmo, quando você está no canal de drive do seu amplificador. Foi o que eu fiz no meu último vídeo, onde eu usei ele para empurrar o meu amplificador valvulado, aqui, certo? Ele estava no canal do drive, do amplificador, e eu empurrei ele para tirar um pouco dos graves e médios do amplificador, que aí ele dá um corte bem legal, que fica com o som mais ardido ainda do seu drive. Bom, as configurações do Screamer é o TS básico, né? O Screamer é básico. Tem o canal de volume, ganho e level, no caso é drive. Ele tem essa chavinha, que é onde você alterna de TS 808 para o TS 9. Um é o Classic, que é justamente o TS 808, e o outro é o Modern, que é o TS 9. O que me chamou a atenção no pedal foi o valor, porque ele custou menos de 300 reais, e ele é um pedal que é feito no Brasil, e isso não é muito comum de se ver. um pedal com uma boa qualidade de construção, uma boa qualidade de som, sendo feito no Brasil por um preço tão baixo assim. Então, assim, é um custo-benefício enorme ter esse pedal no seu body. A capa eletrônica faz vários pedais, assim, nessa faixa de preço, preços, assim, abaixo da média, no normal, e todos eles são muito bem construídos, sabe? Eu acho isso muito massa. Bom, eu não estou sendo patrocinado pela capa, certo? Acho que eles nem sabem que eu tenho um canal, na verdade. Mas, eu curto demais esse pedal, acho que ele é o único pedal da minha cadeia de sinal que fica ligado direto, independente se eu estou utilizando no meu board, ou estou utilizando no meu amplificador. Eu sempre estou com ele ligado, sempre. Seja no canal clean ou no canal do drive, sempre o meu screamer está ligado, sempre. Bom, como é que eu utilizo ele, geralmente? Eu deixo o tone ou no meio, ou um pouco acima do meio, certo? Mais ou menos 75%. O level eu deixo no máximo, e o ganho no mínimo, e sempre deixo no classic. Essa é a configuração que é mais curto de utilizar, porque ele dá só um boostzinho, e dá um... meio que uma areiazinha no som, sabe? Fica um negócio um pouquinho rasgado, mas não chega a dar um drive em si. Claro que tem outras possibilidades, você pode subir aqui o volume do drive, e ir subindo e ir regulando aqui com o potencialmente do volume, para ele ficar com um som mais de overdrive mesmo em si, que também fica muito massa. Mas como eu falei, eu utilizo ele também no meu canal limpo, da minha guitarra. Então, eu não tenho como deixar ele ligado direto, se eu quiser um som clean, certo? Se eu tiver, no caso, com um drive acima da metade, por aí. A partir daqui, acho que acima da metade, ele já começa a dar um drive bem legal. Bom, é isso, acho que não tem muito o que se falar desse pedal, né? Ele é um pedal que é um clássico, o Tube Screamer é um clássico. Todo mundo conhece, todo mundo precisa ter um desse no borde. E sempre que eu vejo alguém vendendo um pedal tipo o Tube Screamer, eu tenho certeza que essa pessoa, futuramente, ou vai se arrepender ou vai acabar comprando outro. Porque é um pedal muito essencial. Bom, para os exemplos, eu estou utilizando a minha Strato, ligada direto nele. Dele, vai para o Amun Pokerweb, que é um pedal de reverb e delay. E dele, entra no meu Clean Station da Aura Amps, que é um preamp com simulador de caixa. Que aí, dele, eu já mando direto para minha interface de áudio e eu faço captação do som. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão. Se vocês quiserem saber mais também sobre esses outros pedais que eu falei, eles são bem legais, são bem interessantes. E é isso. Deixa o gostei, deixa o comentário, se inscreve no canal. E é nóis, valeu! E é nóis! E é nóis! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri